E aí, galerinha do YouTube, beleza? Estão o pessoal trazendo mais um vídeo aqui de Minecraft e dupla sobrevivência com o Matheus Salai, Matheus. E aí, galerinha do YouTube, beleza? Olha, eu vou mostrar bem devagarinho. Olha, olha ali, pessoal. Vocês estão vendo, né? Então, vamos lá pegar essas coisas lindas. Você já sabe o que tem ali? É, quem não sabe, é diamante. Diamante? Dialamante. Minério mais raro de todo Minecraft. Vamos cavar e volta, não vamos tirar. Quase que eu caí, meu Deus. Véi, tampa a lava, tampa a lava. Tem, eu tenho 27. Acho que eu queimei o bagulho. Tem, tem outra aí, véi. Outra picareta. Tem. Ah, não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tem um aqui. Ah, beleza. Relaxa. Toma. Toma os blocos, 27 blocos. Nós ainda vamos onde? Mundo do Nether. Mundo do Nether, pessoal. Porque ali, ó. Deixa eu mostrar. Ah, eu vou morrer! Como eu fui bom? Deixa eu pegar as coisas. Tá bom. Tá onde? Tá aqui, pô. Tá, tá. Eu fiquei... Eu fiquei... Não, mula, que cagada da porra. 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 Meu coração. Então, pessoal, tá vendo ali, ó. Deixa eu passar... Que eu fiz isso aqui. Tem tocha aí? Tem. Aqui tá muito escuro. Então, pessoal, tem... Ai, meu Deus do céu. Acho que tem obsidia aqui, ó. Tá vendo? Tem um negócio preto. Então, isso deve ser obsidia. Então, dá para nós fazermos o nosso portal do Nether. Que é muito foda. E aí, tu tá fazendo já? Então, pessoal, eu minerei sozinho. Porque o Matheus já tinha ido para a casa dele. Aí, eu fiquei minerando aqui. Sozinho. Aí, eu acabei encontrando. Beleza? Então, vamos lá. Continuar. E tem mais. Para, Bracho. Eu vou pegar. E calma. O meu primeiro. Cadê o... Cadê tu? Véi, tampa tudo e vamos lá. Vai. Peguei o diamante. Peguei mais outro diamante. Cuidado para não cair na lava. Agora, esse aqui outro tomou. Cinco. Mais um aí, foi? Foi. Aqui tem um diamante. Pronto. Seis diamantes ao todo. Então, vamos voltar lá para casa. Cadê tu? Vem. Não, vamos pegar a Hextone. Hextone. Tá aqui. Cadê a Hextone? Tá aqui. Tá aqui. Pega aí. Então, pessoal. Vamos minerar mais. Mas o principal foco do vídeo não é nem minerar agora. Não, não entra dentro desse buraco aí. Eu vou tirar esse daqui. Não, primeiro tem que fazer um balão. Calma. Tira. Ah, beleza. Então, pessoal. O foco do vídeo hoje a gente vai fazer o portal para submundo. Então, é isso, foco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá em casa, não. Vamos lá. Não, não tem que guardar logo esse... É, vai ter que guardar logo, pô. Vamos lá. Véi, não caia na lava. Se a gente cai, a gente perde muito. Perde o quê? O diamante. Diamante. E tem mais... Não. 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 Então, cuidado demais. Ih, quase que eu caio. Eu sou muito cagado, velho. Nem me falem cagado. Por quê? Porque eu e Matheus somos um perito em cagado. Do plano dos cagadão. Então, pessoal, vamos lá. Bicho. O quê? Não, velho. Se eu não morri aqui, eu não morri. Eu não morro ainda. O que foi? É, bicho. Bicho, tá ligado ali naquela... Não, foi na porta... Não foi na porta que tu ganhou seu tatuão, não. Sei. Ali. Sim. Pra o quê? Quase que eu fiquei na beiradinha. Foi igual eu quando tu me deu... Totó. Totó. Véi, eu vou fazer logo aqui. Vamos... Não, eu vou pra casa, não, pô. Tá chato. Não, eu vou lá em casa. Tem que guardar isso aí. Tá bom, vai. Vamos levando as coisas. Meio de novo. Eita, negócio chato. Eu não vou ter que fazer escada, pô. Eu tô aguentando mais isso. Muito ou menos eu. Cadê? Vêi, tem mais caverna pra cá. Tem mais. Não vai explorar agora, ok? Temos que guardar a peca para. Vem cá. O quê? Vem cá. Caiu. Ah, merda, eu caí. Que bosta, velho. Vêi, tem mais. Opa, vão me matarem. Vixe, não. Mas vai perder. Vaza daí. Não, velho. Véi, me salve. Me salve. Sai daí, velho. Morri. Não, velho. Nós perdemos diamante. Ai, não, pô. Não. Eu só tava... Não. Tem um zumbi lá. Eu vou pegar as coisas. Vem lá, tá. Pega um espalho aí, se tiver. Tem não, pô. Me dá um aí. Eu não tenho espalho também. Tem... Tem o quê aí, pô? Eu vou pegar as minhas coisas. Eu vou pegar as minhas coisas. Se souber, né? Eu vou pegar as minhas coisas. Vamos lá. As minhas coisas. Eu vou pegar as minhas coisas. Tu vai lá no local onde eu morri, Fê? Eu peguei... Acabei de pegar as coisas. O diamante e tudo. Eu tô acabando de ser morto. Tá vendo? Socorro, meu Deus. Vem. Não, tu tinha o quê? Tu tinha quantos diamantes? Cinco. Ah, aqui tá seis. Que eu tinha um. Vem, sai daí. Já peguei tudo, já peguei tudo. Então sai daí. Sai daí, pô. Sai, véi. Então vamos. Achou. Me dá as coisas aí, véi. Pelo menos... Pelo menos picare... Não, picareta não. É uns diamantes, sim, né? Seis diamantes. Cada um dá pra... O quê? Os carros, pô. Ah, pra lá. Eu não quero free boy, não, pô. Eu tô zoando. Vem, sobe, sobe, sobe. Velho, não tem coisa não pra eu subir. Ah, pô, já é. Os canos também não sei, não. Ah, pô, vem cá. Vem cá. Embaixo. Agora ela gosta de falar. Então, pessoal, quando o Matheus voltar, a gente volta o vídeo, beleza? Então já... Já... E aí, galerinha. Voltamos aqui, pessoal. Vamos continuar aqui. É... Matheus já tá com a... A querida coisa de diamante. Então vai, pô. Vai tirando as obsidias aí, velho. Tirando. Cuidado. Velho, não cava pra frente. Aí, peguei um, hein. Pegou, pronto. Vai tirando. Peguei. Me dá a areia. Me dá... Não. Peraí. Tem a terra aqui, velho. Aí. Pronto. Vai cavando. Ei. Vou fazer assim. Vem cá. Chega perto. Fica aqui. Onde eu botei essa coisa. Esse bloco. Aqui. Fica aqui. Na minha frente. Pronto. Tu cava. Aí tu pega, aí eu boto o bloco. Calma. Vai. Cava. Agora não... Vai pra frente. Se tu não pegou, deixa. Agora não vá pra frente. Pronto. Vá pra outro. Eita. Cavou os blocos. Merda. Merda. Vai tirando aí. Véi. Me dá uma picarita aí, velho. Toma aí. Dá. Me dá de ferro mesmo. Me dá aí. Cadê tu? É aqui. Eu tô do outro lado. Pera. Véi. Isso tá muito doido, velho. Tem muita lava. Muita. Muita. Véi. Se o cara precisar de lava, só ia vir aqui. Não. Eu tô cavando aqui. Ó. Ó. Que lava. É muita lava. Tem lava embaixo. Se a gente tiver esse balde, velho. Lá tem ferro. Dá uma pausa aí no vídeo. Ah, não. Vou tá de novo. Não. Não. Eu vou resolver isso. Eu tenho um monte de pedra. Calma, calma. Pera aí, pera aí. Calma. Eu vou fazer. Então, pessoal. Já já voltando. Quando a gente tiver tudo feito. Beleza? Então, já voltamos. Então, pessoal. Isso tá muito louco. A gente tem... A gente tá pegando um balde de lava pra colocar na água. Que tem uma fonte. E tem ali, tem ouro. Mas depois é que a gente vai... A gente vai... O objetivo desse vídeo é fazer o portal. Beleza? Então, eu vou continuando aí. E aí, Matheus? E aí, é. Tá muito louco, galera. A gente tá tentando... Como o Gabriel disse. Que a gente tá fazendo. Pegando a lava, colocando o balde e jogando na água. É a forma mais fácil, né? É. E aí, tu já pegou pro... Pegando lava aqui. Então, pessoal. Dê like. Veja o outro vídeo. Que foi muito foda. Outro vídeo foi eu apresentando... Eu apresentando essa caverna. Ou sei lá. Acho que foi a mineração. Mas... É. Por favor, pessoal. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Porque isso aqui tá muito louco, pessoal. Muito mesmo. Só vou dar uma clareada aqui pra vocês verem melhor. Melhor. Tô com três blocos já. Pega só mais um. Não, mas a gente vai ficar. A gente vai lá fazer. E aí não dá. Melhor não é fazer logo dezesseis. Então vai. Pega dezesseis. Vai. Então, pessoal. Quando tiver tudo pronto. Quando a gente tiver lá na casa. A gente volta, beleza? Então já voltamos. E aí, pessoal. Fizemos o portal aqui, pessoal. Vamos tirar esse negócio de trás. Porque eu tava fazendo... Não, tira não é besteira. Não, não vou me trair ainda, não. Vamos se ajeitar. Vamos guardar essas obisídeas. Talvez... Quando tiver tudo pronto, eu vou comer. A gente volta. Vai. Beleza. Vem logo. Então, pessoal. Voltamos aqui. Já tá feito aqui. A gente já tá pronto pra ir pro submundo. Então vamos lá, Matheus. Entrei. 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 Vamos lá. Vamos ver. Construindo. Pronto. Calma. Matheus foi morto. O Gabriel. Bom gol, velho. Tudo que apareceu que nós fomos mortos. Veio. Cadê tu? Nossa, a gente tá do lado do castelo. É muito foda, bicho. Do quê? Castelo. Isso aqui é o castelo, velho. Cadê tu? É aqui, velho. Tô frito. Tá bugado aqui. Voltou, vamos. Véi. Vamos pegar aqueles blocos de quartos. Então, pessoal. Eu vou avisar vocês igual... Cuidado. Véi, não. Isso aqui tá muito mongol, velho. A gente vai ter que subir. O castelo. Castelo. Então, não tô dizendo. Então, pessoal. Igual eu tava falando a Matheus aqui. A gente vai... Quer dizer, Matheus. Explica aí. Vai, Matheus. Eu vou te dizer o quê? Que a gente vai pegar esse bloco aqui, pessoal. Que é o bloco de quartos. Que a gente vai fazer a casa com esse bloco. Vai dar um trabalho muito grande de pegar essas coisas. Mas, velho. É muito bonito. Vai ficar muito bonito a nossa casa. Cuidado. Cuidado. Ah. Ai. Morri. 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 Verde, eu perdi. Perdi tudo. Véi. Eu não sei onde eu tô. Bugou. Não, pô. Não, velho. Volta lá. Volta lá. Volta lá. Eu tô em casa. Eu tô em casa. Não. Volta lá. Volta lá. Pra pegar nossas coisas. Então, pessoal. O inferno é muito doido, velho. Não. Falando no sério. Então, pessoal. Esse vídeo tá ficando por aqui. A gente já vai terminar. Porque a gente já vai fazer a continuação desse vídeo. Né, Matheus? É. Então, vamos lá. Vamos entrar pra gente pegar nossas coisas. E a gente já volta. Beleza? Então, já voltamos. Então, pessoal. Esse vídeo tá ficando por aqui. Muito obrigado pra quem assistiu. Essa minerada só tá muito louca. Tá até demais. É. Até demais. Então, pessoal. A gente vai voltar naquela caverna. Mas, antes, primeira coisa. A gente vai pegar o bloco de quartos. Pra gente já começar a nossa casa. Beleza? Então, pessoal. Valeu. Falou. Então, despeça aí da galera, Matheus. Galera, falou aí. E deixa seu gostei aí. Valeu? Então, pessoal. Antes do aviso pra terminar. A gente vai tentar... Bote aí nos comentários, pessoal. Que essa casa vai ser gigante. Então, eu quero que vocês... Bote aí nos comentários. É... Modos. De principalmente de imóveis. Pra gente fazer. Beleza? Então, esse vídeo tá ficando por aqui. Então, valeu, pessoal. Tchau. Tchau.